O secretário de turismo de Itapes, Guilherme Petri, Guilherme Petri, afirmou nesta semana em entrevista que o Campeonato Regional de Futsal inicia na próxima sexta-feira, 14 de julho, no Ginásio de Esportes da ABB, o Arrozão. Mais uma edição do nosso Campeonato Regional de Futsal, empenho aqui da Secretaria de Turismo, da Prefeitura Municipal, principalmente da parte que o Carlinhos toca, que é a parte de esporte aqui no município, toca muito bem, inclusive. E começando agora do dia 14, mais uma rodada, lembrando que a partir das 20 horas, no Ginásio da ABB, que é uma parceira nossa também, que sempre nos cede aquele espaço de muito bom grado, e tendo na primeira rodada o CFC Roscato de Lopes, contra Mercado Central, posteriormente Santos e Bar Sem Lona, Arroio e Ipiranga e MBL, e posteriormente encerrando a rodada do dia 14, Nor Sul e Lojas Teteia. Lembrando que na segunda rodada, as duas equipes que folgaram na primeira, iniciam abrindo a rodada do dia 21 de julho, também às 20 horas, Independente, Sentinela e Tiririca. A gente quer aproveitar também a oportunidade para agradecer a todos os patrocinadores desse evento, que são fundamentais para que ele ocorra. Temos então que agradecer aos nossos patrocinadores, que estão sempre conosco esses anos todos, que é Friol, é o comercial de combustíveis, Bem-Estar Alimentos, Fará Gerenciamento de Negócios, Supermercado de Etriste e Veja Luz. Então esse pessoal aí está sempre junto com a gente, sempre nos dando essa força. Então a gente quer agradecer mais uma vez, mais esse ano, essa parceria que a gente está tendo com esse pessoal. Eu acredito que em breve, né Carlinhos, nós estaremos divulgando outro evento aí, na área de futebol também, que vai movimentar bastante a cidade. E é isso aí, contamos com a presença de todos. Então é sexta-feira próxima agora, a partir das 20 horas, no ginásio da ABB.